O sorteio da promoção de Natal do Shopping Poços de Caldas foi realizado no sábado 17 de janeiro. Primeiro foram sorteados dois pacotes de viagem que saíram para Claudinei Peixoto, de Andradas, e para Jaqueline da Silva Guide, de Poços. Por último foi feito o sorteio do carro zero quilômetro. O cupom foi sorteado por uma criança. Os dados foram conferidos no computador e depois foi anunciado o ganhador, o empresário Eduardo Delgado Vicente. Logo em seguida, o diretor de marketing ligou para o ganhador, que estava indo mesmo passear no shopping. Eduardo, meu nome é Wilson, eu sou aqui coordenador de marketing do Shopping Poços de Caldas, e você participou da nossa campanha de Natal, não participou? Tá, você foi o ganhador do carro, Eduardo. Em poucos minutos, Eduardo, a mulher dele e o filho já receberam a chave do veículo. Ele disse que vai viajar em março e já vai estrear o carro novo. Agradeço o shopping por fazer essa iniciativa. Isso aí traz mais clientes e pode ter certeza que cada vez mais vou consumir aqui no shopping.